A decoração da festa é toda feita manualmente. Eles começam meses antes. Esse globo, por exemplo, é feito com copos. As flores amarelas que homenageiam o cerrado são de plástico. Tem muita arte em papel também. Eles são craques em dobraduras. Quem olha detalhadamente fala, nossa, não ficou tão bom, né? Porque o japonês é muito detalhista. Mas no conjunto você vê que, nossa... Tá maravilhoso. Pois é. E aí é um trabalho em equipe. Não parece, mas essas aqui são flores naturais. Esse é o Ikebana. E não é um simples arranjo. Tem todo um conceito por trás. Quando a pessoa vê, nossa, bonito. Assim, transmite coisa boa, né? Aí o mais alto é o pai? Mais alto é pai, filho, pai, mãe, filho, uma família. Ali em cima do palco ficam os músicos com aqueles tambores, os taikôs. E aqui embaixo ocorrem as apresentações de dança. Essas raias aqui, essas marcações foram feitas para orientar a coreografia. Esse ano, o festival comemora 110 anos da imigração japonesa no Brasil. É o momento que nós abrimos o nosso clube aqui, né? Para que as pessoas conheçam um pouquinho mais da cultura e do nosso compromisso que a gente tem em manter esse aprendizado que nós trouxemos dos nossos pais para os nossos filhos. E o que não pode faltar é o que eles trouxeram de lá que mais nos agradou, a comida japonesa. Os pratos custam entre 15 e 30 reais. E nem todos que estão na preparação das comidas têm os olhinhos puxados, não. Aprendi com eles. Faz direitinho. Eu acredito que quase igual. Não chega a ser perfeito que nem o tradicional japonês, né? A Aurora vai servir shimeji. Shimeji. Não é shimeji? Não, shimeji. Shimeji. E ele vai passadinho no shoyu? Esse vai um refogado no shoyu temperado, um tempero especial, né? Para dar aquele sabor diferente e é servido em porçõezinhas. E o camarão empanado que ela vai preparar também é caprichado. Esse é o maior, é o GG. Ai, que delícia. Então, a gente foi bem caprichado para preparar. Eles servem e apresentam o que tem de melhor. O bom odore também é uma retribuição à forma como foram acolhidos aqui. O que é o Brasil para os japoneses hoje? É um... Apesar de que a distância é grande, é um bem perto, como se fosse coração. É o irmão. Apesar de que a distância é grande, é um bem perto, como se fossem 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 bem perto.